Olá, a Tectoy vai lançar um novo videogame no mercado brasileiro em 2022. Saiba um pouquinho mais sobre essa notícia e o que já foi prometido pela empresa e até agora o que ela já fez referente a esse assunto. No dia 18 de setembro de 2020, a Tectoy celebrava o seu aniversário de 33 anos da empresa. Nessa ocasião, o atual CEO, Valdemir Rodrigues, CEO soberano da Tectoy, ele prometeu pra gente que até o final do ano que vem iria lançar um novo console. Esperem, até o final do ano que vem, vem um novo console, vem um novo console, vem um novo console, tá? Valdemir. Alô, Tectoy! O Valdemir. Pois bem, segundo o Sr. Valdemir Rodrigues, a Tectoy iria lançar um novo console, né? E durante o decorrer do ano, a Tectoy inaugurou várias e várias lojas físicas no Brasil inteiro. Durante a pandemia, gerando emprego. Olha que legal! E nesse meio tempo, né, pra aproveitar esse hype do novo console da Tectoy, eles lançaram o Atari Flashback 10. O que foi uma decepção pra muitos fãs, pois uma parcela dele, pelo menos grande parte, esperava um console totalmente novo, uma cara nova da empresa. Algo que seja inovador. E não um Atari Flashback 10. Pois bem, a Tectoy visou um determinado público e lançou o Atari Flashback 10. E aí, como o Sr. próprio Valdemir Rodrigues, CEO da Tectoy Soberano, prometeu pra gente, sim, a Tectoy lançou no final de 2021 um novo console, que é o Legend's Core da Tectoy. Esse console aqui. Pois bem, mas algo certo não está errado. Ou algo errado não está certo, né? Segundo as palavras do Sr. próprio Valdemir Rodrigues, um dos maiores desafios da Tectoy é se auto-sustentar. A gente, na verdade, quer viabilizar mais produtos aí pra todos os públicos. Essa é a grande verdade, tá? Dentro da marca Tectoy. E ao mesmo tempo, digamos assim, o grande desafio é tornar a empresa sustentável, né? Então, ela não... Eu vou falar... O pessoal pode ficar chateado, mas ela só com o console, só com os brinquedos, ela não se sustentaria. Muito interessante essa informação. Antes de eu passar a próxima notícia referente ao novo console, eu vou pedir pra você se inscrever aqui agora no canal do colecionador. Deixa o seu like, mas não esquece de deixar o like não, que isso é muito importante aqui pro meu trabalho. Então, ajuda nós aí, pai. Claro, de onde que eu tirei que a Tectoy vai lançar um novo console? Tem vários e vários sites na internet mostrando o anúncio das palavras do Sr. Valdemir Rodrigues, CEO da Tectoy Soberano, né? Que diz que o novo console ainda está pra ser lançado e não é o Legend's Core. Ou seja, o Legend's Core ainda não é o console definitivo da Tectoy. Vamos dar uma lida nesse anúncio. E olha que legal, segundo as palavras do CEO da Tectoy, Sr. Valdemir Rodrigues, ele diz aqui nesses sites o seguinte, o Legend's Core é o mais novo console em nossa linha de produtos e ainda não é o novo console da Tectoy que prometemos em 2020, mas ele veio para atender alguns dos pedidos dos fãs mais antigos da marca e dos games, afirma CEO da Tectoy, Valdemir Rodrigues. Tá, colecionador, mas e agora? O que isso muda na nossa realidade? O que vai acontecer? O que exatamente a Tectoy prometeu? Bom, tem um print na internet que a Tectoy promete, supostamente promete, lançar um console a nível de Playstation 4, Xbox 360, um console praticamente poderoso, né? Mas vamos dar uma recapitulada nesse print que vazou na internet aí de uma resposta de algum funcionário sensato. Um usuário pergunta em sua página, Tectoy, cadê o novo Dreamcast? Tectoy responde, ano que vem teremos novidades de um novo console, fique atento em nossa página. O usuário responde, então traga um Dreamcast evoluído, para acabar com essa modinha de Xbox e Playstation 4. A Tectoy responde, vem novidades por aí, e iremos bater de frente com o Xbox e o Playstation 4. O usuário responde, uau, mal posso esperar. A Tectoy responde, Tectoy tá on, estamos juntos. É, apesar de ser bem promissor, esse ponto de vista do novo console bater de frente com o Playstation 4, Xbox e por aí vai, né? Pelo menos a parte de HDMI, Full HD ou Legend Score já entrega com perfeição. Mas tem uma coisa que não tá certa nessa história. O senhor Valdemir Rodrigues nos deve explicação. Senhor Valdemir Rodrigues, senhor da Tectoy, solicitamos que o senhor venha a público falar sobre esse novo console da Tectoy. Inclusive, eu já tô erguendo aqui uma hashtag Eu Acredito. Eu vou pedir pra você que tá acompanhando esse vídeo, na descrição dele eu deixei o link na página da Tectoy. Então, se você acredita também igual eu, manda pra eles lá assim, hashtag Eu Acredito. Que a Tectoy vai saber que você veio desse vídeo. Mas, isso não termina aqui, porque o senhor Valdemir Rodrigues, ele prometeu uma parceria com a Gameloft. Pros gamers, a gente tá trazendo pros futuros retros. A gente tá trazendo até uma parceria legal com a Gameloft. Com a Gameloft. Com a Gameloft. Pois bem, senhor Valdemir Rodrigues, cadê a parceria com a Gameloft? Cadê o novo console? Será que o lançamento do Atari Flashback 10 e do Legend Score foram apenas um teste pra Tectoy saber como que o mercado reagiria se a marca realmente lançar um novo console? Será que esse novo console vai ser um console de outra empresa que a Tectoy vai pegar e vai revender aqui no Brasil? Ou, dessa vez, a Tectoy vai lançar um console próprio dela mesmo? Com cara, com fisionomia, com jogos próprios dela mesmo? É uma jogada muito ousada, né? Mas tem quem diz que a Tectoy não tem capital pra isso, né? Muitas pessoas criticaram bastante no vídeo que eu falei sobre Tectoy estar falindo, né? Que a Tectoy recentemente fez uma demissão em massa, né? Mas se engana quem acha que a Tectoy ela está no vermelho, pois em 2020 a Tectoy ela investiu mais de 200 milhões de reais no mercado brasileiro. Então a Tectoy ela está investindo forte nesse mercado aqui e está expandindo o crescimento, né? E a área o setor de games é uma variação da Tectoy e é claro ela pretende voltar com isso o senhor Valdemir Rodrigues ele é um homem de palavra um CEO um homem de respeito e eu acredito nas palavras do senhor Valdemir Rodrigues pai se ele falou que a Tectoy vai lançar um novo console a Tectoy vai lançar um novo console agora resta aguardar saber quando que eles vão lançar esse novo console devido a pandemia desemprego a falta dos insumos das matérias-primas conseguir achar os componentes os componentes estando muito caro lá fora isso o senhor Valdemir Rodrigues também citou que existe essa dificuldade e assim não é porque a gente não quer trazer não pessoal a gente está buscando mas tem alguns passos aí que são difíceis e aí vem o que a Covid fez a Covid tirou o componente do mercado inteiro sim com certeza e assim de tudo pessoal desde um transistor tela de celular sabe componentes para a gente fazer mais alguns produtos aí que a gente mantém no mercado cara foi uma batalha então você tem algumas coisas que chipset principalmente que num determinado momento era 5 dólares ali cara você acha ah você acha no mercado americano tá bom mas eles estão cobrando 20 dólares nossa enviado na hora que você multiplica pelo dólar aplica os impostos para poder chegar aqui mas a manufatura mas todo o processo é mas cabe a nós fãs ainda acreditar porque é uma das únicas empresas brasileiras que está investindo e trabalhando no mercado brasileiro de games agora eu quero saber a sua opinião eu vou ficando por aqui um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo Alô Tectoy para mais conteúdo de qualidade considere se tornar um membro do canal ou então ajude agora mesmo com o Pix o colecionador mas é claro só se você quiser e quando a Tectoy lançar esse novo console nós traremos um review emocionante aqui no canal um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos adeus